Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Podemos começar. Beleza, maravilha. Vamos lá, deixa eu só preparar aqui. Estou compartilhando a minha tela e a gente já começa. Beleza. Compartilhando a minha tela. Maravilha. Deixa eu ver se o microfone está correto aqui. Bom, vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certo. Então vamos lá. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Estou acompanhando as de cedo, desde o comecinho do dia de hoje. Ontem não consegui acompanhar muito, mas sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma palestra bem legal aqui, bem participativa, tá? Então eu estou com outra tela aqui. Eu vou usar essa aqui, mas se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí no chat. Vamos fazer algo participativo que acho que fica legal para todo mundo, né? Não precisa ser um tipo de palestra onde só eu falo, né? Vocês também podem participar aí. Coloquem, escrevam aí, que acho que tudo vai ficando bem mais legal conforme a gente vai todo mundo colaborando, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Um pouquinho, opa, vou falar um pouquinho sobre mim. Então eu sou o Luz Gustavo, eu sou especialista em Business Intelligence e eu tenho algumas certificações Microsoft e eu também tenho uma premiação Microsoft, que é o MVP. Então eu sou o MVP Microsoft na categoria de Data Platform, no qual eu mergulho muito. E é uma das coisas mais legais que tem essa MVP, onde a gente consegue participar junto com a Microsoft e poder dar feedback para eles, poder representar de alguma maneira a comunidade brasileira aí perante a Microsoft. Então isso é muito interessante mesmo. Eu também tenho um livro publicado de Power BI, né? Chamado, é... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil para vocês. Ele está aqui. Então esse é o meu livro de Power BI. Está na segunda edição, né? Esse aqui ainda é a primeira edição. Então está lá, Tratamento de Dados e a Criação de Panéis Inteligentes. Está aqui. E a segunda edição é bem maior que essa aqui, inclusive. E então é o seguinte, vamos lá que eu vou falar um pouquinho. Eu também sou um dos líderes aí no Brasil do Power User Group, que é a comunidade oficial do Power Platform no Brasil. Vamos lá. Alguns sites legais aí para vocês conhecerem. Eu também desenvolvi o site do Power Portal, que é um site novo, que ele foi recém-lançado. Aí a gente ainda vai colocar algumas coisas novas lá. Tudo começou com o Power BI Art, que a gente criou com a intenção de compartilhar painéis de Power BI. Para que as pessoas conheçam painéis, né? E aí a gente, o projeto foi crescendo, muita gente começou a ver o Power BI Art e a gente transformou ele no Power Portal. E o Power BI Art, hoje ele é uma aba do Power Portal. Então lá tem portfólio, tem ainda os painéis do Power BI Art, tem ferramentas para download, tem vagas de emprego. A gente vai colocar agenda ali em breve e tem mais algumas outras coisas que a gente vai colocar lá. Então tudo de Power BI está ali no Power Portal. Então é só entrar lá, powerportal.com.br e é bem legal lá, tem bastante coisa interessante para vocês. A ideia é ajudar mesmo a comunidade aí a aprender Power BI, a conhecer aí as ferramentas, né? O que a gente tem de eventos acontecendo e tal. Assim, a parte da agenda ainda não está pronta lá, mas a gente vai colocar bastante coisa legal. Eu tenho um canal também no YouTube chamado aí, hoje, Power BI com o Luiz Gustavo Serra. Por que eu falei hoje? Porque ele chamava mais que planilhas e então eu comecei a compartilhar conhecimento aí sobre Excel, né? E aí depois eu migrei aí de três anos para cá para Power BI, só que o nome ainda continuava com mais planilhas. E a gente fez uma mudança da marca aqui e agora ele está como Power BI com o Luiz Gustavo Serra. Pergunta rápida aí, alguém já me conhecia no canal, já me seguia? Comenta aí, por favor, para a gente saber. É importante eu saber quem que me conhecia aí para a gente... Quem conheceu, coloca aí, por favor. Se tiver aluno meu também aí, coloca aí, por favor. Vamos entender um pouquinho onde entra o Power Query nisso tudo, tá? Ah, evento do Senac, legal. Show de bola. Maravilha. Ah, eu fiz mesmo um evento lá no Rio, presencial. Isso aí, show de bola, Rafael. Vamos lá, então. Vamos ver onde entra o Power Query. Ah, o Rafael ganhou uma caneca. Legal. Vamos ver onde entra o Power Query aí nesse processo todo de Power BI, tá? E assim, eu sou muito a favor de vocês entenderem, tá? Às vezes a gente quer... Às vezes a gente tem um pouco de mania de querer explicar coisas mais complexas, né? E às vezes a gente não pensa em entender o básico bem feito, sabe? Então eu vejo muita gente sofrendo no Power Query, sofrendo no Power BI, por não entender o básico bem feito, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí algumas coisas não só básicas, mas algumas coisas mais complexas, sim. Mas eu vou mostrar alguns princípios que eu acho que são extremamente importantes, tá? Então vamos entender onde o Power Query entra no processo de BI como um todo, tá? Então olha só. Quando a gente fala de BI, BI é um processo. E como todo bom processo, ele tem um começo e um fim. Ele pode reiniciar, mas é um processo, tá? E quando a gente fala de Power BI, né? Agora a gente já está falando da ferramenta Power BI, o início desse processo é o Power Query, tá? O Power Query, ele é o guardião da parada ali. Ele é o cara que faz a interface com todo o restante, né? Então tudo começa no Power Query quando a gente fala de Power BI, tá? E isso é extremamente importante vocês entenderem, é a base de tudo ali que a gente vai fazer, ok? E então é o seguinte, independente se a sua base vai vir de Excel, de um lista de SharePoint, rede social, qualquer banco de dados, dados, Google, YouTube, PDF, redes sociais, pastas, independente de onde for vir seus dados, tudo vai passar pelo Power Query, tá? Então esse é um ponto muito importante. E depois que ele fizer a parte do tratamento de dados, né? Aí a gente pode... Deixa eu desenhar aqui de novo. Depois ele tem essa parte aqui que é importante, onde a gente começa a desenvolver o painel em si, né? Depois, é, desculpa, os nossos cálculos, né? As nossas medidas, a modelagem, que é uma parte muito importante. Depois a gente cria o painel, né? Que é a última etapa. Então, veja bem, às vezes a gente pensa no objetivo principal que é ver um painel, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, eu quero no Power BI o quê? Eu quero ver um painel. Só que o painel, ele é a última etapa, tá? E você, às vezes fica tão... Eu vejo isso no dia a dia, tá, pessoal? Com consultorias, com treinamentos. Às vezes as pessoas ficam tão cegas por ver o painel e elas não preocupam com o restante, tá? E aí, por isso que eu gosto de usar essa analogia aqui, de que o processo de BI, ele é uma construção de uma casa, tá? Eu sei que você quer a casa bonitinha, aconchegante, toda limpinha, né? Eu sei que é isso que você quer. Esse é o seu objetivo. Você quer chamar visita pra casa pronta. Você não quer chamar visita pra conhecer o terreno. Eu sei disso. É óbvio. Eu não precisaria nem estar falando isso aqui. Mas, se você não fizer todo o tratamento ali do terreno primeiro, não fizer uma parte da organização e de... Tô falando aqui, né? Fazendo um link aqui. Se você não preparar o terreno, não fizer um tratamento de dados ideal, que seria uma base sólida pra sua casa, bem estruturada, Mas, se você não se preocupar com isso, vai acontecer um problema grande a hora que você chegar aqui, tá? Então, assim, eu quero que quem já mexe com o Power BI, comente aqui no chat se o que eu tô falando faz sentido. Porque, olha o que eu vejo acontecendo no dia a dia, tá? Como eu falei, as pessoas querem isso aqui. O chefe delas quer isso aqui. Elas serão cobradas por isso. Certo? Mas, o que vai garantir que a casa fica em pé, é isso aqui. Então, não adianta você querer começar a construir uma casa pela pintura. Não adianta. É óbvio falar isso da casa. Mas, no Power BI, eu vejo muita gente fazendo isso. Então, pessoal, se a casa vai ficar de pé, o que vai garantir é essa parte aqui. Ela pode até ficar feia. Ela pode até não ter uma hidráulica bem feita. Mas, o que vai garantir que ela fique de pé é a etapa de tratamento de dados. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu vejo que... Ó, o Carlos até falou ali, ó. Não, o Juco falou ali. 80% do tempo tá na extração e transformação. Tá? É exatamente isso. Então, é a parte mais complexa do projeto. O Power BI, ele usa o Power Query, né, na parte de tratamento de dados. E isso tem um ponto muito positivo. Óbvio, porque o Power BI, ele... O Power Query, ele é uma ferramenta boa. Legal. Só que eu vejo as pessoas, às vezes, não usando da maneira correta. Então, o meu objetivo aqui hoje é mostrar dicas pra vocês, pra vocês conseguirem utilizar o Power Query da melhor maneira possível. Tá? Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês. O que a gente vai ver aqui? Vou fazer alguns tratamentos de dados iniciais. Vamos entender um pouco sobre os códigos gerados. Vamos ver algumas etapas que a gente deve fugir. Algumas etapas que a gente pode reduzir. Quero falar sobre o caminho dinâmico, variáveis, medir performance, exportar conexões, que isso aqui também é bem legal. Aproveitar código do Excel. Pra quem não sabe, o Power Query do Excel é o mesmo do Power Query do Power BI, exceto alguns conectores que nós não temos no Excel, por exemplo. Quero dar algumas dicas de banco de dados. Quero falar sobre lista e case mão na massa. Então, quando vocês... Opa, saí aqui do PowerPoint. Vocês viram que é bastante coisa, né? Então, deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Vamos lá que eu quero... Eita, apertei o botão errado. Eu quero mostrar bastante coisa pra vocês ali. O que apareceu aqui pra mim que... Saiu o compartilhamento da tela, é isso? Vamos de novo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar vocês pra cá, o chat pra cá. Aqui, beleza. Agora, cadê o botão de apresentação ali? Que eu não lembro onde fica fora... Daqui de baixo, exibir. Bom, vamos seguir assim. Depois eu... Não sei o que aconteceu aqui. Eu apertei algum botão que mudou o PowerPoint aqui. Mas vamos lá. Vamos seguir. Agora sim. Então, pessoal. Qual que é o meu objetivo aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou fazer alguns tratamentos de dados básicos. Depois a gente vai diretamente para o nosso amigo Power Query pra gente entender algumas coisas aí bem interessantes. Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Quero que quem comente aí, comente aí por favor, quem já utiliza o Power Query no dia a dia. Quem já utiliza, quem já fez alguma coisa, ou quem não conhece, quem nunca ouviu. Preciso entender um pouquinho sobre vocês aí pra ver o quanto eu posso entrar no mais técnico ou não. Comenta aí por favor. Agora, uso e usarei hoje. Boa, Lucas. É isso aí. Já vai poder aplicar aí no dia a dia, né? Ó, o Juco conhece bem. O Cleano tá começando. O Henrique começando. Show de bola. Maravilha. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, pessoal. Eu vim aqui, eu já deixei algumas coisas carregadas pra gente não perder muito tempo, tá? E eu coloquei aqui uma tabela, né? Eu vim aqui no Nova Fonte e eu importei uma tabela de Excel. Uma tabela simples aqui de vendas, né? Então é uma tabela bem simples que eu uso ela bastante pra muita coisa, tá? E eu vou mostrar aqui então pra vocês alguns tipos de tratamento de dados que a gente pode fazer pra ajudar aí no dia a dia. E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui e entender os tratamentos, tá? Então veja bem. Aqui na coluna regional eu tenho aqui uma cidade de São Paulo. Tá escrito errado a cidade de São Paulo, tá? Primeira coisa que eu falo pro pessoal. Pessoal, se você tá usando o Power Query, faça esses tratamentos aqui. Eu vejo algumas pessoas às vezes fazendo isso aqui, ó. Ah, Luiz, o Power Query, deixa eu ver qual que é exatamente aquele arquivo ali, é o 2020. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, a cidade de São Paulo tá vindo errada do Excel. Eu vou abrir lá no Excel, eu vou arrumar ela, porque aí ela não vai mais vira errada, né? Então eu vejo algumas pessoas fazendo isso. Ah, é só eu vira aqui e seleciona aqui, dá um Ctrl U e coloca aqui São Paulo, tá? Ela tá com o Circunflex e substitui o São Paulo pelo São Paulo com o Tio, tá? Eu vou fazer isso aqui no Excel. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar pra agora, certo? Ó, o Juca falou que já fez muito. Isso aqui, pessoal, é um problema. Você não deve fazer isso no Excel. Por que você não deve fazer isso no Excel? Porque pensa que hoje você tem uma quantidade de linhas. Aqui eu tenho exatamente 10 mil linhas, né? Com o cabeçalho ali, 10 mil e uma. Então eu tenho 10 mil linhas. E amanhã vai continuar vindo errado aqui. Então você vai arrumar até aqui, o São Paulo vai ficar bonitinho. Amanhã alguém ainda vai digitar o São Paulo errado aqui. Aí você vai ter um problema maior do que antes, porque você vai ter dois São Paulos. Um certo e um errado, tá? Então, aí você vai virar o quê? Escravo da planilha. Aí começa aquela escravidão de você ter que vir aqui todo dia e fazer aquela alteração. Nossa, agora eu acabei com a minha vida, porque eu tenho que entrar naquela planilha, tenho que ficar selecionando a coluna e alterando todo dia. Vocês sabem do que eu estou falando, que eu sei que vocês fazem isso. Então, vamos lá. Não façam esse tipo de coisas no Excel, na sua base ali. Só que eu estou falando de uma consulta no Excel, né? Então, ó, vem aqui no Power Query, botão direito, substituir valores. A gente vai substituir aqui, ele vai criar uma etapa aqui. E eu vou substituir, então, isso aqui por São Paulo com o assento do tio ali. Luiz, muita gente pergunta, eu posso substituir só o A com o circunflexo pelo A com o tio? Só essa letra por essa letra? Posso. Vai dar certo? Vai. Devo fazer isso? Mais ou menos. Depende. Não é nem sim, nem não. Por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de coisa? Por que você tem que pensar que o Power Query sempre vai fazer o tratamento para a coluna inteira. Deixa eu dar um OK aqui. Vocês vão ver que agora ele já corrigiu o São Paulo aqui, ele já criou uma etapa aqui. Então, veja bem. Se você substituir uma letra por uma letra, pode ser que tenha alguma cidade que o A com o circunflexo esteja correto. Aí você vai resolver o São Paulo e vai arrumar um problema com outra cidade. Então, na hora de fazer a substituição, sejam o mais literal possível. São Paulo por São Paulo. Lembrando que aqui ele é case sensitivo. Se você procurar o São Paulo com o P minúsculo, ele não vai encontrar e não vai fazer a substituição. Primeira coisa é essa. Outra coisa que eu vejo acontecendo muito, como eu falei, o Power Query tem botão. A gente faz tudo pelo botão. A gente consegue... Polícia está passando... Bombeiro passou ali. A gente consegue fazer muita coisa por botões. Só apertando botões aqui, a gente usa código para fazer coisas mais específicas, mas a gente consegue fazer tudo usando botões. E hoje eu vou entrar um pouquinho nas etapas que a gente tem que evitar e como a gente pode diminuir aqui a questão de etapas criadas, tá? Eu vou vir aqui, eu tenho a cidade e o estado aqui. Eu vou vir aqui, dividir coluna por delimitador. O próprio Power Query já vai analisar para mim a coluna. Eu quero separar a cidade e o estado. Ele já analisou e falou que é a barra. É a barra, é exatamente isso que eu quero. E vou dar ok. Pronto. Ele separou aqui a cidade e o estado. Ele gerou duas etapas para mim. O que é o instinto de todo mundo quando faz isso aqui? Vem aqui agora e fala, nossa, mas ele ficou cidade barra estado ponto um, cidade barra estado ponto dois. Vamos arrumar isso aqui? Aí vem aqui e faz assim, ó. Quem já fez isso aí, comenta, ó. Vem aqui, cidade. Ainda mais eu que tenho toque, eu não conseguiria deixar daquele jeito ali. Então, ó, estado. Arrumei. Beleza. Resolvi o meu problema. Tá? Isso aqui, vamos analisar. Tá resolvido o problema? Tá. Quantas etapas ele gerou para fazer isso aqui? Três etapas. Certo? Vamos lá. E aí que eu falo que a pessoa tem que entender o que a fórmula faz, né? A fórmula do Power Query faz para conseguir ter um pouco de possibilidade de melhorar a performance, né? Então, veja bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar essa etapa que eu renomeei, tá? E eu vou clicar aqui na etapa dividir coluna por delimitador. Cliquei nela aqui. Ele trouxe aqui para mim na barra de fórmulas. Quem não... Geralmente, né, as pessoas não... Ela vem desabilitada essa barra de fórmula. Então, quem não tem ela habilitada, é só vir aqui em exibição, barra de fórmulas. E eu sempre falo, pessoal, não entende da linguagem N ainda? Deixa a barra de fórmula ali. Vai olhando, vai tentando entender o que ela está te explicando. E aqui, veja bem. A fórmula que ele gerou é... Pega aqui, usa um split column, que é uma função de tabela, né? Pega a etapa anterior, pega essa coluna aqui, cidade, barra, estado. Aí você vai dividir usando o delimitador, que é a barra. Então, e aí, olha só o que ele já está falando aqui para mim. Uma coluna vai chamar cidade, barra, estado, ponto 1. E a outra coluna vai chamar cidade, barra, estado, ponto 2. Ou seja, nessa etapa que ele já fez a divisão, ele já nomeou essas novas colunas. Então, olha que interessante. Aqui embaixo, o tipo alterado, ele só pegou essas duas colunas, né? Como ele tinha uma coluna e elas viraram duas, ele está falando, olha... O que essas colunas viraram? Então, ele vai executar o tipo alterado e ele identificou aqui que são colunas de texto. Maravilha. Só que, olha o que eu consigo fazer aqui. Nessa etapa de dividir coluna por delimitador, a gente já viu que aqui ele dá o nome das colunas. Então, olha o que eu vou fazer. A segunda coluna, aqui eu já quero que ela se chame estado. E a primeira coluna, eu já quero que ela se chame cidade. Olha só, cidade, estado. Eu estou renomeando já na etapa que faz a divisão. Eu vou ter um problema aqui na hora que eu dou enter. Por quê? Aqui ele deu certo. Olha só, ele já colocou cidade, barra, estado. Mas olha aqui na próxima etapa. A etapa tipo alterado, ele está tentando transformar em texto aquelas colunas que eu tinha anteriormente. Então, eu posso deletar isso aqui, inclusive. Essa etapa aqui tipo alterado, ela está transformando duas colunas em texto que ela já era texto. Então, essa etapa aqui está sendo desnecessária. Então, olha que interessante. Em uma etapa, eu já fiz a divisão e eu já renomeei para o nome que eu quero. Antes eu tinha feito isso em três etapas. Agora eu fiz isso em uma única etapa. Fazendo o quê? Entendendo o código que o próprio Power Query gerou aqui em cima. Legal? Conheciam essa aí? Comenta aqui no chat. Estou lendo aqui do lado. Comenta aí. Isso aqui, pessoal, a maior briga que a gente tem que ter no Power Query é diminuir etapas. Quanto menos etapas, melhor. Então, essa é a maior briga que a gente trava com o Power Query. Sempre é isso. Bom, vamos lá. Então, aqui eu já criei uma tabela aqui, uma divisão aqui do que eu precisava para colocar em duas colunas. O Henrique perguntou onde eu fui para dividir. Para dividir, eu vim aqui na página inicial, dividir coluna. Se você clicar na coluna aqui também, botão direito, a gente tem o dividir coluna aqui também. Certo? Então, a gente tem no Pai Inicial, tem no Transformar também. Então, dividir coluna aparece em vários lugares. Então, dica para você otimizar aí os seus códigos. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu faço bastante, e isso aqui eu faço para tudo. Tudo, tudo, tudo. Pensa assim, eu sou consultor, então eu tenho uma empresa de consultoria. E eu chego aqui, eu desenvolvo na minha máquina, e eu vou levar isso para a máquina do cliente. Então, olha só. A gente tem alguns trabalhos. Olha quantas coisas eu importei para esse projeto aqui. Se eu não tomar cuidado, a hora que eu vou chegar no cliente, eu vou ter um trabalho grande lá para ficar mudando o caminho de arquivo. Por quê? Porque a primeira etapa aqui é fonte. O que a fonte registra aqui? Qual é o caminho e qual é o nome do arquivo, certo? Então, veja bem o que eu faço. Esse cara aqui, e aí tome cuidado com as barras, né? Sempre cuidado com a barra. Se você for copiar sem a barra, você vai ter que manter a barra aqui na fonte. Se você copiar com a barra, você tira ela depois. Então, aqui eu vou copiar com a barra. Não, deu o CTRL C aqui. Eu copiei esse caminho, tá? E aí eu até deixei uma pastinha aqui, um grupo, né? Então, vou ver aqui, pare inicial, nova fonte, consulta nula. E aí, gente, eu simplesmente dou um CTRL V aqui e Enter. Olha só. Eu criei uma consulta que eu só registro o caminho. Aí eu venho aqui e chamo isso de caminho, tá? Caminho. E eu colei aqui a pasta da minha máquina, tá? Agora eu vou lá na base vendas e olha que interessante. Aqui na etapa fonte, ó, lembra aquilo que eu falei, hein? Aqui eu deixei com a barra no final. Então, lá na minha tabela vendas na fonte, eu vou arrancar a barra. E eu vou deixar aqui, olha, só o nome do arquivo. Sem a barra, porque eu falei que eu mantive ela lá. E aqui, antes do nome do arquivo, eu coloco o caminho e eu concateno com o e comercial, o e de dupla sertaneja ali, ó. Olha que eu der um Enter. O que vai acontecer? Não mudou nada. Por quê? Porque deu certo o que eu fiz. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está utilizando o caminho, não mais daqui, mas sim daqui, tá? E aí, veja bem. Eu vou vir aqui nessa tabela contratos e vou fazer a mesma coisa, ó. Então, eu venho aqui e olha como eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Aqui eu vou pegar... Ah, aqui eu tenho uma subpasta. Então, eu vou tirar aqui. Vou colocar caminho e comercial, ó. Então, eu já deixo até isso aqui copiado agora. Vou dar um Enter. Opa, aqui é caminho e comercial. Vamos lá, vamos dar um Enter. Não mudou nada. Ó, deu certo. Eu venho aqui na minha tabela de parcelas pagas, vou fazer só mais essa. Então, aqui também, mesma coisa, ó. Copio aqui. Vem aqui. Apago. Vou dar um Ctrl V aqui e vou lá no final e vou dar um Enter. Eu clico fora aqui, ó. Deu certo. Então, pessoal, tudo agora está utilizando essa pasta caminho. Quando eu chego no meu cliente, né, ou vou colocar em outra máquina, eu só venho aqui e mudo esse caminho. Eu venho aqui e colo o caminho do cliente aqui. Então, Enter, puf, tudo resolve, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar aqui, vou mudar aqui, vou colocar um X aqui no começo, vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer aqui. Deu erro, deu erro, deu erro. É até uma maneira fácil de eu identificar tudo que eu estou ligando ali. Opa, não é isso aqui, ó. Tem uma letra mais ali, vamos tirar. Então, vem aqui, eu tiro essa letra mais. E aí, resolvido. Agora vocês vão ver que ele vai atualizar ali. Opa, calma aí que eu... Ele colocou algumas coisas a mais ali no final que eu não precisava. Ele está usando o... Pronto. Agora sim. Está vendo? Então, resolvido. Isso aqui vai encurtar muito, muito mesmo. E se não, imagina só. Se eu tiver 30 tabelas, eu vou ter que entrar em 30 tabelas. Vem aqui na URL e ficar procurando a pasta. Vem aqui, Ctrl V na pasta, Ctrl V na pasta. Então, já vem aqui e altero. Prontinho, do jeito que eu quero. Tá? Outra coisa que a gente faz. Comenta aí também. Quero saber quem já conhecia essa, hein? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo, tá? E veja bem. Eu vou pegar a minha coluna de valor total. Eu tenho uma coluna de valor total lá no final. E ela chama aqui... Ah, na verdade, essa aqui eu não tenho coluna de valor total. Ó, eu tenho só a quantidade e o valor unitário. Como que eu faço a multiplicação aqui de uma coluna por outra? Se as duas forem numéricas, ó. Simples. Eu não preciso fazer código pra isso. Usem os botões que o Power Query tem pronto. Olha só. Seleciona com o conto as duas colunas de valor. Opa, deixa eu tirar esse negócio do zoom aqui. Que ele tá me atrapalhando. Pronto. Seleciona as duas colunas. Vai adicionar coluna. Padrão. Multiplicar. Pronto. Criou uma coluna de multiplicação. Tá? Ó, o Lucas falou. Não conhecia. Acabei de fazer aqui. Perfeito. É isso aí. Já vai aplicando. Vocês estão vendo, ó. O Juco falou que tentou usar, mas não tinha dado certo. Beleza, ó. Já aprendeu mais um. Olha aqui, gente. Multiplicação inserida. Ó, mas a coluna vai chamar a multiplicação? Não. Vou clicar nela aqui. Vou chamar ela de valor total. Certo? Certo. Adicionei uma coluna renomeada. Uma etapa de coluna renomeada. Beleza? Feito? Não, gente. Lembre que eu falei. Olha o código. Vou tirar essa etapa aqui. Sempre olhem o código. Na hora que eu fui na multiplicação, fazer a multiplicação, olha aqui o nome da coluna. Tá vendo que ele já deu o nome pra coluna aqui? Então vem aqui e coloca o valor total. Então, ó. Você pode mexer ali, tá? Você pode simplesmente ir lá e colocar o valor total. E já era. Ó, tá feito. Você, na mesma etapa que ele fez a multiplicação, você já deu o nome pra ela e resolveu esse problema. Tá? Então, esse é um ponto legal. Agora que eu tenho aqui a coluna valor total, vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos supor que inventei um imposto aqui, 0,5 de alguma coisa. Ou uma comissão, sei lá, qualquer coisa, tá? E, então, eu quero fazer um cálculo de comissão aqui, tá? E aí a gente pode ir lá no adicionar coluna, coluna personalizada. E eu vou colocar aqui, então, valor comissão. Tá? Vou pegar aqui a nossa coluna de valor total, vezes 0,05. Que é assim que a gente coloca aqui os 5% diretamente. Vamos dar OK. E aí ele vai, então, calcular aqui pra gente 5% daquele valor ali, tá? Beleza. Deu certo? Deu certo. Funcionou? Belezinha. Dica pra vocês. Não coloquem nunca em um código assim um valor. É o que a gente chama na programação, a gente chama de hard code. Nunca coloquem um valor assim dentro de uma fórmula. A mesma coisa vale pro Excel, né? Por quê? Porque você pode esquecer. Você pode... Se você precisar alterar no futuro, pode ser que você não lembre. Então, sabe o que a gente acabou de fazer ali do caminho? Ó, de novo, eu vim aqui em parâmetros agora. Eu vou usar essa pasta aqui. Poderia ser aqui, qualquer uma delas. Pra quem não sabe criar essas pastinhas aqui, né? A gente chama de pasta, mas o power card chama de grupo. É só clicar aqui no botão direito, grupo. Ele cria essas pastinhas e aí você pode juntar ali várias, tá? Vou vir aqui em parâmetros. Página inicial. Nova fonte. Vou inserir uma consulta em branco, nula, né? Igual a gente acabou de ver ali no caminho. E o que que vai valer esse cara aqui, ó? 0.05, tá? Opa! Eu esqueci de colocar o igual. 0.05. 0,0512 igual, né? Tá aqui. Ah, o meu Enter... Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Enter aqui, gente. O meu Enter tá dando uns probleminhas aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Igual 0.05. Ele tá dando um... Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. Vamos colocar assim. Deixa eu usar o teclado daqui. 0.0512. Tá. Vamos deixar esse cara aqui como... Deixa eu deletar. Alguma coisa que tem algum carácter aqui. Eu já percebi no início que eu tava fazendo ali que ele tava colocando um carácter de um Enter ali. Vamos colocar de novo. Vou usar o teclado do Note aqui. 0.05. Não sei o que o meu Power Query tá fazendo aqui. Tá. Então, olha só. Coloquei aqui o 5, né? No caso... É... Um valor aqui qualquer. O que eu sempre falo, pessoal? Se você usar aqui... Eu vou colocar aqui... Imposto que eu chamei, né? Imposto. Então, a gente coloca aqui 0.05. Se você precisar usar isso aqui como texto, você pode usar entre aspas também, né? Você pode fazer isso de várias maneiras, né? Então, vou colocar aqui 5. E aí, lá na minha tabela de vendas, tá? Na minha tabela de vendas, olha só. Ao invés de colocar aqui... Vezes aquele imposto ou dividido por aqui lá, qualquer cálculo, eu não vou deixar aqui o valor ali, tá? Eu vou colocar aqui imposto. Olha só. Eu já uso direto uma variável, tá? No caso aqui, eu vou colocar aqui... Eu não sei o que está acontecendo com o meu teclado. Eu coloco 0.05. Agora, não sei o que aconteceu, mas agora deu certo. Tinha alguma coisa acontecendo no meu teclado aqui, gente. Ó. Agora sim, ó. Eu coloquei... Deu o mesmo valor do que eu estou colocado ali direto. Só que qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que quando você precisar mudar, se alguém chegar para você e falar assim, Luiz, mudou agora. Não é mais 5%. Agora é 8%. Você vai vir aqui e vai colocar 0.08. E aqui ele já mudou o imposto. Quando você vier aqui na tabela vendas, você vai ver que ele já recalculou aqui pelos 8%. Então, você não vai precisar ficar entrando no código para entender isso, tá? Então, esse é um ponto legal aí para vocês entenderem, tá? Fica melhor para organizar e... Agora o meu enter voltou normal. Fica melhor para organizar. Fica tudo certinho aqui quando você precisar fazer seus cálculos. Legal? Então, criem esses impostos. Criem os parâmetros que vocês precisarem. Organizem os projetos de vocês, tá? Não deixem aquela bagunça, beleza? Legal? Bom, vamos lá. Deixa eu prosseguir aqui. Então, já falei um pouquinho sobre o código. Reduzir etapas. Eu já falei ali para vocês, né? As etapas que vocês podem reduzir. Já vou falar ali... Vou dar mais algumas dicas para vocês. E as etapas que vocês devem fugir. Vamos lá. Tem etapas que a gente deve fugir ao máximo. Por exemplo, essa etapa tipo alterado é a etapa que ela é a melhor e a pior coisa que a gente tem no Power BI. É uma relação de amor e ódio que a gente tem com essa etapa tipo alterado, tá? A gente precisa dela, mas a gente tem que evitar. Por quê? O que a etapa tipo alterado faz? Ela tenta... Tenta não. Ela converte para a gente. Ela analisa ali a primeiro momento o que a gente tem naquela coluna. E aí, depois, ele converte. Então, ele analisou a coluna nome e falou que é texto. Analisou a coluna data e falou que é data, tá? E aí... Só que ele faz isso sempre para todas as colunas. Então, ele pegou aqui todas as colunas. Beleza. Essa etapa aqui, ela é uma etapa vilã do processamento. Eu já vou mostrar aí para vocês que ela não é uma etapa muito boa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com ela, tá? Uma outra dica aqui é que vocês têm que tomar cuidado. Que aí pode ser uma armadilha que vocês podem cometer com vocês mesmos. Quando a gente começa a utilizar etapas que mencionam muitas colunas, isso pode ser uma armadilha também. Por quê? Pense que lá no Excel, né? A nossa tabela está... O nosso Power Query está linkado aqui no Excel. Então, inclusive, vou até mudar isso aqui que está um valor muito alto. Eu vou colocar 10. 10... Esse valor mesmo. Vou salvar aqui. Vou vir aqui no meu Power Query. Vou dar uma atualizada nele. Essa aqui mesmo. Vamos ver se ele mudou o valor aqui. Mudou. Beleza. Pense que as colunas podem passar a não vir mais da planilha. Lembre-se que o Power Query está linkado na planilha. Então, se você tiver uma etapa que precisa daquela coluna, por exemplo, vamos supor, você chega lá e fala assim, Nossa, Luiz, olha. Essa coluna departamento, eu não preciso mais dela na planilha. Eu venho aqui, deleto ela. Salvo aqui. Beleza. Quando eu vir aqui no Power Query e clicar na atualizar, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó. A etapa navegação deu certo. A etapa tipo alterado, erro. Por quê? A departamento não foi encontrada. Então, assim, sempre que você menciona todas as colunas numa etapa, ou a maioria delas, você sempre vai precisar dela, tá? Então, se eu não tivesse mencionado aqui a coluna departamento, aqui, ó, o Power Query, por exemplo, tá? Agora meu enter está normal. Eu consigo passar por ela. Então, vocês entenderam que quanto mais colunas eu menciono aqui no meu tratamento de dados, mais é uma armadilha para mim. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que se preocupar, tá? Outra coisa, etapas que você deve fugir. Muita gente, às vezes, chega e fala assim, Luiz, eu queria muito ordenar a coluna, né? Eu vou pegar aqui uma coluna. Deixa eu ver aqui. Valeu, comissão. Essa coluna aqui. Essa coluna, eu não quero ela aqui. Então, o que as pessoas fazem? Nossa, eu quero essa coluna antes do valor total. Prestem atenção nisso aqui agora. Você pode chegar e falar assim, Ah, é simples. É só eu pegar aqui e arrastar para cá. Opa, clica, arrasta para cá. Beleza. Eu arrastei, o valor comissão está onde eu quero. Ele gerou uma etapa chamada Colunas reordenadas, ok. Mas vamos entender o código que ele gerou. Mais uma vez, entendam o código, dêem uma olhada ali. Olha lá o que ele fez. Para o Power Query, quando você fala Inverte essa coluna com essa aqui, não é esse o comando que ele grava. Ele não grava assim. Troca essa com essa. Não, ele fala assim, Opa, temos uma nova ordem de colunas. Qual que é? Essa, 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 até o fim. E olha lá o que ele faz. Ele menciona todas as colunas. Então, eu troquei valor total com valor comissão e ele mencionou todas as colunas. Então, é aquela armadilha que eu falei. Lembra do departamento? Se o departamento estivesse aparecendo aqui, ele iria dar problema. Ah, Luiz, mas e agora? O que acontece com a coluna do departamento quando ela volta para a planilha? Vamos pensar nisso aqui, gente. Voltei, ó. Dei um Ctrl Z aqui, salvei a planilha. Coluna do departamento voltou. O que vai acontecer aqui no tipo alterado? Eu estou mencionando ela aqui? Não. E na minha coluna reordenada? Eu estou mencionando ela aqui? Não. Olha o que vai acontecer, então. Vamos clicar no atualizar. Ó, ele simplesmente colocou ali a coluna departamento onde ela estava na planilha, tá? Então, veja bem. Ele colocou ela ali na ordem dela. Aqui na etapa de poteirado, ó, ele trocou o tipo de coluna de todas as colunas menos o departamento. Vocês estão vendo que o departamento está com uma ABC123? Esse aqui é o formato geral, né? As outras já estão como ou ABC ou 123. Essa aqui está no geral. Chegou lá na última? Ó, o departamento ainda está com uma ABC123. Então, ele simplesmente fala, ah, tá bom, não tenho que fazer nada com você, coluna. Vai passando aí, tá? Então, quanto menos você mencionar uma coluna, melhor é. Isso acontece com colunas novas também. Eu vou pegar essa coluna aqui, CTRL-C, vou duplicar ela. Vamos inserir aqui uma coluna. Eu vou colocar aqui e vou chamá-la de departamento 2. Então, adicionei uma coluna chamada departamento 2. Bom, ela não passou em nenhum lugar aqui no nosso tratamento de dados até agora. Quando eu clicar no atualizar, eu não vou ter problema. Olha ela aqui. Porque ela já passou por tudo ali certinho. Tá? Então, esse é um ponto que vocês têm que sempre pensar. Ok? Sempre pensem nisso, olha. Cuidado com as etapas que vocês vão girando aí. Bom, vamos lá. Letícia, Débora, até que horas que eu tenho? Comenta aí, por favor. Caminho dinâmico que eu já falei. Variável. É até 10h30. Tá. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, senão eu não consigo mostrar algumas coisas que eu queria. Obrigado, viu? Sim, imagina. Tá, dicas para vocês agora entenderem performance do Power Query. Isso aqui é uma das coisas mais legais que a gente tem. E como eu falei, etapas. A gente tem que fugir de etapas. E a gente tem que sempre pensar quanto uma etapa pode estar sendo prejudicial. Como que eu faço para descobrir qual etapa está sendo o vilã aqui? Quando eu clico no atualizar, o que está me atrapalhando? Para isso, a gente usa esse cara aqui, ó. Ferramentas, diagnóstico. Isso aqui, gente, é muito legal. Olha só. Então, eu estou aqui na minha tabela vendas. Eu clico aqui no diagnóstico. No ferramentas, né? Diagnóstico. Iniciar diagnóstico, né? Agora ele está gravando o que eu estou fazendo. Simplesmente eu vou lá no página inicial e eu clico no atualizar. E acabou. É só isso. Aí eu volto no ferramentas e paro o diagnóstico. Tá? Só isso. O que ele vai fazer agora? Ele vai gerar aqui embaixo, ó. Diagnósticos. Ele gerou um grupo, né? Uma pastinha. E dois diagnósticos aqui. Ele está em itálico aqui, ó. Porque ele está com a carga desabilitada. Então, a gente tem que vir aqui e habilitar carga. Clica aqui, habilitar carga. Para ele poder levar isso lá para o nosso painel. Então, ele tem um diagnóstico detalhado e um agregado que é mais resumido, né? O que ele fez aqui? Ele analisou aqui. Olha as etapas nossas aqui, ó. Qual que é a query? A query é a vendas, né? Que é a nossa... Aqui. Quais são as etapas? Colônia reordenada, personalização adicionada. Ele está mostrando aqui quando começou, quando terminou, em porcentagem do processamento, quanto tempo, milésimo de segundos ele demorou para fazer aquilo. E aí, gente, ele transformou isso numa... O quê? Numa tabela. Se ele transformar isso numa tabela, eu posso vir aqui no página inicial e eu posso mandar isso para o Power BI. Vamos abrir aqui o Power BI agora. Cadê? Aqui. Então, ó. Ele está atualizando para cá. Se ele transformou isso numa tabela, eu consigo fazer o quê? Gráficos. Então, olha que interessante. Vou colocar um gráfico de colunas. E eu vou fazer aqui um gráfico da tabela diagnóstico detalhado. E nós temos aqui, olha só. O step. O que é o step? Vou colocar no eixo aqui. O step é a etapa, né? Então, ó. Coloco o step aqui no eixo. E aqui, é Exclusive Duration. Eu tenho em porcentagem. Opa. Não estou conseguindo clicar aí. E em valor. Então, eu vou colocar em valor aqui. E olha o que eu já tenho. Quais são as minhas etapas e quais etapas estão demorando mais. Além daquilo que eu falei para vocês, que a coluna, a etapa coluna reordenada, ela é horrível. Ela é horrível de performance também. Então, olha só. Ela está atrapalhando o meu projeto. Essa coluna reordenada aqui, você deve evitar ela ao máximo. Por quê? Você arruma ela lá no Power Query só para o toque, né? Você fala, nossa, eu tenho toque, eu quero que isso aqui fique do lado dessa. Mas é puro ego. Porque a hora que chega aqui, ele fica em ordem alfabética. Não adianta você reordenar lá, sendo que aqui vai ficar em ordem alfabética. Então, assim, essa etapa, coluna reordenada, ela nunca deve existir no seu projeto. Tá? Tem que fugir ao máximo dessa etapa. Deixa eu salvar aqui por enquanto. Bom, beleza. Então, isso aqui é um ponto importante que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui. Tenho poucos minutos. Na verdade, dois minutinhos aqui. Vou dar uma outra dica aqui para vocês, que é o seguinte. Falei do Excel aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o Excel. Vou abrir o arquivo em branco. Fizemos aqui o tratamento de dados no Power BI. E isso que eu vou mostrar funciona daqui para lá, de lá para cá. A gente tem o mesmo Power Query aqui no Excel. Então, eu vou vir aqui. Abri o editor do Power Query. Então, fiz um trabalho no Power BI. Putz, fiz aquilo lá legal. Agora eu quero fazer esse mesmo trabalho, exatamente igual no Excel. Então, eu vou abrir aqui o Power Query no Excel. Está aqui. Só que eu não vou precisar fazer tudo de novo, gente. Porque eu já tenho aqui feito. Eu posso vir aqui. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui que tem mais de um. TXTs aqui. Isso aqui eu tenho vários arquivos de TXT que eu importei. Eu posso pegar um grupo. Aí está uma vantagem de você usar um grupo. Não é só por organização. Botão direito, copiar. Vai aqui no teu Power Query. Botão direito, colar. Olha só. Eu estou importando já uma consulta inteirinha para cá. Olha que legal. Outra coisa interessante. Vocês concordam que a minha tabela vendas, para funcionar, ele precisa do caminho? Porque a gente criou o caminho aqui. Criamos o imposto também. Se eu vier aqui na minha... Vou pegar o grupo inteiro. Base. Botão direito, copiar. Vou lá no Excel. Botão direito, colar. Olha o que ele vai fazer. Ele trouxe vendas, mas ele precisa do caminho e precisa do imposto também. Então, ele já trouxe tudo que dependia daquilo para fazer. Então, ele já trouxe aqui tudo certinho, prontinho para a gente. Então, essa é uma dica aí para vocês. Que fica bem legal vocês aproveitarem. E daqui para lá também, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V lá. E no Power BI a gente tem uma outra possibilidade também. Deixa eu clicar aqui no fechar e clicar. Se você tiver aqui no Power BI e você quiser importar o Power Query de um arquivo já criado, você vai ver que é arquivo importar Power Query, Power Pivot ou Power View. Então, se você tiver Power Query no Excel, tiver medidas criadas lá no Power Pivot do Excel e já análises visuais lá do Power View, você já pode importar tudo o Power BI de uma vez. Tá? O maluco perguntou ali, é possível criar medida a partir do Power Query? Medida é sempre no Power Pivot lá no Excel, né? E aqui no Power BI é aqui na modelagem medidas, tá? A gente não cria medida no Power Query. São coisas diferentes. Beleza? Letícia, temos um tempinho para mais alguma pergunta, alguma coisa? Porque senão eu vou encerrar por aqui. Eu sempre deixo bastante coisa na minha apresentação, né? Mas eu não consigo mostrar tudo que eu gostaria sempre. É muita coisa mesmo, mas espero que o pessoal tenha gostado aí, tenha aprendido um pouquinho sobre o Power Query. Acredito, o pessoal tirou a dúvida. Não mandaram mais perguntas? Então, a gente pode finalizar. O pessoal gostou. O pessoal gostou bastante. Show. Parabéns, Luiz. Obrigado, obrigado. O nome do meu livro, eu vou colocar aqui. O site está aí, powerbienlivro.com.br, tá? E a única coisa é que o livro não está habilitado para venda ainda. A gente vai liberar ele na segunda-feira, tá? Que é onde a gente vai abrir para todo mundo a segunda edição. Beleza? Beleza. Obrigado. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante o poder do Power Query. E vou deixar também os meus contatos aí nas redes sociais. Quem quiser, me procura por aí. Beleza. Eu que agradeço. Tchau, Luiz. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até a próxima palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.